WC 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 É do jeito que nós coloca na força Que nós empurra, meio sonso e safado Deve lá fazer loucura, pensa até em me abandonar Mas não resiste, o quarto tá gelado Ferrugem na playlist, esquece meus vacilos E vem ser minha, vai tomar por baixo Vai tomar por cima, avisa a matemática Tô cheio de probleminha, ela só quer um carinho Não minha fidelidade De quebradinha, tô na melhor fase De quebradinha, tô na melhor fase Vai sentando no pau, vai ficando à vontade Vai descendo bem gostoso, aproveita a oportunidade Caxias tá na melhor fase Os moleque tão na melhor fase É do jeito que nós coloca na força Que nós empurra, meio sonso e safado Deve lá fazer loucura, pensa até em me abandonar Mas não resiste, o quarto tá gelado Ferrugem na playlist, esquece meus vacilos E vem ser minha, vai tomar por baixo Vai tomar por cima, avisa a matemática Tô cheio de probleminha, tô cheio de probleminha Mas só quer um carinho Mas só aproveita a oportunidade O W tá na melhor fase O W tá na melhor fase Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tô cheio de probleminha 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 Obrigado.